Olha, no futebol brasileiro, né, o treinador sempre tem problemas, né, e nós estamos trabalhando e tem muita coisa boa que aconteceu, né, então eu acho que, logicamente, uma eliminação, né, essa é a segunda eliminação que nós temos da Copa do Brasil e agora do Pernambucano, então eu penso que existe muita coisa boa, né, existe um trabalho visando a temporada e nós esperamos que realmente a gente tenha outras atitudes e outras decisões também para a gente procurar terminar o campeonato brasileiro em uma condição muito boa.